Lote 20, High Ranger, 2005, 5, 10, eu tomo vinho, que beleza, o incremento é de 500 e 500, eu tenho oferta 25 mil e 500, cabine dubla, High Ranger, 25 e 500 eu tenho, quem dá mais, 25 e 500, oferta por enquanto, não mais, 25 mil e 500 eu tenho, quem dá mais, 26 eu tenho, regulou a mochilinha né, 26 e 500 eu tenho, quem dá mais, 26 e 500 por enquanto, 26 e 500 eu tenho de oferta, tá chegando, 26 e 500 eu tenho, é de canoas lá no Rio Grande do Sul, E o Moldaví mandando oferta, 26 e 500 por enquanto é uma oferta, 26 e 500 eu tenho, e vou vender 27, chegou no que eu precisava, dole uma, pediu, tocou, ganhou 27 mil, vai para Londrina, 27, 27 eu tenho, dole uma, 27 mil reais eu tenho oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole duas, 27 mil, 916, Amarok, e aí 4 por 4, 11 e 12, leilão, diesel, é sinistro, sinistro, 40 mil, agora eu peguei, 40 mil e 500 eu tenho, e um 41 eu tenho, sinistro, 41 mil reais eu tenho, vou vender, Dole uma, 41 e 500 eu tenho, e vou vender, dole uma, 42 mil eu tenho, e vou vender, dole uma, 42 eu tenho, e oferta 500, 42 e 500 eu tenho, 43 eu tenho, e vou vender, dole uma, 43 e 500 eu tenho, e se não mais de 4, 44 mil reais eu tenho, dole uma, 44 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais de 500, 44 é sinistro, Quarenta e quatro e quinhentos eu tenho E vou vender Dô-lhe duas e quarenta e quatro mil e quinhentos reais E se não mais Venda Lote quarenta e cinco Railux Treze e treze leilão Reflex Repita o nome do automóvel Railux Ah, o que que é isso? X X X X X X X X É, Railux Treze e treze Cabine dupla É Flex E é de Algo ou gasolina, gasolina Algo É de Barro Alto, Bahia Mandaram a oferta Quarenta e cinco mil reais Por enquanto O engramando Ah, de quinhentos em quinhentos Eu tenho quarenta e cinco mil De Barro Alto Por enquanto a oferta Quarenta e cinco mil reais Eu tenho por enquanto Não mais Quarenta e cinco eu tenho E se não mais Eu vou vender Dô-lhe uma Quarenta e cinco mil reais Eu tenho a oferta por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dô-lhe duas E quarenta e cinco mil É venda Ei, vamos trabalhar Ai, tá sozinho É o fantasma É Vamos Ah, tá Lote Oito e meia Os caras estavam Numa conversa fiada Lá, meu De brincadeira Ei Entregou Nossa Nossa senhora Bate mais Que os tambores Do Lodum Meu Isso parece A Padre Miguel A bateria da Padre Miguel Bicho Nossa senhora Do bom parto Vai lá Olha Tá tudo descascado Aqui Sem verniz Por isso que ele Tava demorando Tava demorando Pra entrar Tava feio Pra caramba Olha Tá escutando É a grade Que tá solta É a grade Ó Não Quer ver Peraí 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 Ó Ó É o hipnik Ó Solta Ó É É É É os tamborim Bicho É tamborim Chama isso Viu Bojado Bojado Tava numa conversa Fiada Lá Mano Vamos lá Dezoito mil Reais Eu tenho Arranja Se solite Scooby-Doo Dois mil e dois Dois mil e três É leilão O incremento É de quinhentos É sinistro Meu amigo É sinistro Dezoito mil Reais Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais oito mil Dezoito é oferta Oferta Cabine do Opla Arranja Dezoito eu tenho Oferta por enquanto Não mais Dezoito eu tenho E vou vender E quinhentos Dezoito e quinhentos Eu tenho E vou vender Dole uma Dezoito mil e quinhentos Eu tenho Eu tenho Eu tenho E vou vender Dole duas Dezenove mil Dezenove mil A Padre Miguel Foi aqui Padre Miguel Está aqui junto Bate tudo Dezenove e quinhentos Eu tenho E vou vender Dole uma Dezenove e quinhentos Eu tenho Oferta por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas Dezenove mil e quinhentos Reais e É venda Lote Santinho Orde Ranger Olha Ranger 14 e 15 Cabine dupla Meu amigo Olha que beleza E é Deez É Deez 78 mil reais Eu tenho De oferta Por enquanto Quem dá mais 78 eu tenho Oferta por enquanto 78 mil reais Oferta por enquanto Não mais 78 eu tenho mesmo E vou vender Dole uma 78 mil reais Eu tenho De oferta por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 78 mil reais É venda Lote número 248 Ford Ranger XLT Cabine dupla 19 e 19 É diz Meu É Ranger Essa aqui é cabine dupla E é diz É o submarino Americano Submarino É de largamento Que filé Filé de peixe O incremento É de mil e mil Olha lá Mil e mil Ranger É o lote 248 Ranger XLT Cabine dupla 4A 32C 19 e 19 83 mil reais Eu tenho de oferta E que ainda mais 83 eu tenho No submarino 83 é de Cianorte Paraná É o Malbi Mandando oferta 83 83 é oferta 83 eu tenho Não mais 83 é oferta Por enquanto Autorizou Eu vendo Dole uma É o joinha Do romano 83 eu tenho Do Paraná E se não mais Eu vou vender Dona e duas E 83 mil reais Eu tenho No Ranger Se ninguém mais É venda Essa é 10 É cabine dupla É 15 15 É algo Gasolina Gasolina Algo Sinistro Pequena monta Recuperar de roubo Furto E o chassi É Remarcado Eu tenho 39 mil Incremento de 500 39 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais 39 eu tenho Alomogi 39 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 39 e 500 Eu tenho 39 e 500 40 eu tenho Gajó De Santo André 40 Chassi Remarcado 40 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto Sinistro Pequena monta E um salve Pro Alex Um Alex Um Alex Um Alex Um Salve Alex Um 40 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 40 eu tenho 40 eu tenho Oferta Essa é 10 15 15 leilão Flex Sinistro Pequena monta Recuperado E roube Purdo Chassi Remarcado 41 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais É o alemão É o alemão Bora de Cuiabá 41 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 41 eu tenho 41 oferta Por enquanto E vou vender Doriuma 41 mil e 500 Eu tenho Vou vender Doriuma 42 eu tenho Se ninguém mais Eu vou vender Doriuma 42 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Doriuma 42 mil reais E se não mais É venda 1112 Roger 13 e 14 Leilão O incremento é de 500 Eu tenho oferta 55 mil reais Eu tenho Por enquanto Ainda mais 55 eu tenho A oferta É de 500 É de 55 mil reais 55 mil reais Eu tenho oferta Por enquanto REMA Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu dou um abraço Para a esposa Juliana A esposa do samurai Minha esposa É samurai? É o samurai Então a esposa do samurai Eu dou uma abraço Para a Juliana É samurai, meu Você é besta, cara Esposa do samurai Ele está mandando um beijinho Qual o nome dela? É a Juliana 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 56 eu tenho Vou vender Doriuma 56 eu tenho Um beijinho Juju É do samurai Doriuma 56 eu tenho Vou vender Doriuma 56 mil reais E se não mais E quinhentos 56 e quinhentos Eu tenho A oferta por enquanto E se não mais Eu vou vender Doriuma 56 e quinhentos Eu tenho E se não mais Eu vou vender Doriuma 56 e quinhentos É venda E na passarela Passarela Lavanhela Olha que chique É uma Triton L200 3.5 Gasolina É blindada Vem Enrique É blindada 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 Tomovinho Aí Gui Ele está de ressaca Desde domingo Bebeu pra caramba Também Mas tem um totó Na tampa traseira Está segurado Na cordinha Olha aqui Isso é gambiarra Daquela De primeira Está batido Aqui Fora a gambiarra Mas é blindada Olha aí 29 mil e quinhentos Eu tenho de oferta Lembrando senhores A portaria Número 94 Referente aos veículos Blindados Peço atenção De todos 30 mil Eu tenho É gasolina É gasolina 30 mil e quinhentos Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais 30 mil Olha o manual Aí bicho 31 mil reais A oferta Quem dá mais 31 mil E Quinhentos 31 e quinhentos Eu tenho 32 mil 32 oferta Por enquanto Não mais 32 eu tenho 32 e quinhentos 32 e quinhentos 33 mil 33 e quinhentos Eu tenho 33 e quinhentos Oferta E se ninguém mais Eu vou vender 34 mil reais Eu tenho E se não mais Eu vou vender Dô-lhe uma 34 mil reais Oferta por enquanto E se não mais Eu vou vender Dô-lhe duas 34 mil reais É venda Loto 150 High Ranger 267 Cabine dupla Dizel É diz É diz Olha Entra a Ranger A Ranger É o Loto 150 É o Loto 150 31 mil reais Eu tenho A Ranger 31 eu tenho A oferta Por enquanto 31 mil reais Eu tenho De oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dô-lhe uma 31 mil reais Eu tenho De oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dô-lhe duas E 31 mil reais É venda Lota de 28 High Ranger 10, 11 e leilão Olha que beleza O incremento É dizel É dizel O incremento é de 500 É dizel Meu amigo Barroso Toca Barroso De Minas Gerais Mandando a oferta 29 mil reais Eu tenho Quem dá mais 29 mil 29 mil reais Oferta por enquanto 29 eu tenho Quem dá mais É dizel Meu Ranger XL 10, 11 Em leilão É de Barroso Oferta por enquanto 29 mil reais Fernando Gonçalves Um salve Para Votuporanga Votuporanga Um abraço Salve Votuporanga E vou vender Autorizado Eu tenho E vou vender 29 mil Uma 29 mil reais Eu tenho oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dô-lhe duas 29 mil reais E se não mais Tempo da internet É venda Rote número 129 É uma F-250 XLT 2005 6 Olha que Mercadoria Meu É Isso é nave Hein F-250 XLT 2005 6 Lembrando os senhores Que essa F-250 Consta o crivo De sinistrado Do documento Meu É Tem o crivo De sinistrado Ela é do Banco Santander Porém Consta o crivo De sinistrado Do documento O incremento É de 500 E 500 Eu tenho uma oferta Do Tito Catanduvas É 44 mil reais Eu tenho isso 500 É de Cambuqueira Minas Gerais Meu amigo Lá pertinho De Amparo Terra boa 45 mil 45 mil reais Eu tenho 45 mil É a terra das ervas Das águas medicinais Cambuqueira 45 e 500 Eu tenho De Alverde Que ainda mais É o Lucas Leilão Mandando oferta 45 mil e 500 Eu tenho 45 e 500 45 mil e 500 45 mil e 500 Eu tenho de oferta Na F-250 Ninguém mais 45 e 500 É oferta Por enquanto Mesa 45 e 500 Autorizou Eu vendo E 6 46 é do Tito E 500 46 e 500 É do Lucas 46 mil e 500 46 mil e 500 Eu tenho de oferta 98 mil e 500 Oferta por enquanto Olha a Dodge Ram Uma oferta por enquanto E 532 Eu tenho 32 e 500 Eu tenho 32 mil e 500 Por enquanto E 3 33 eu tenho 33 e 500 Oferta 33 e 500 Eu tenho Não mais 34 mil 34 oferta Por enquanto Quem dá mais 34 e 500 34 mil e 500 Eu tenho Não mais 34 mil e 500 35 mil 35 oferta Por enquanto 35 eu tenho E 500 35 e 500 Oferta Por enquanto E 6 36 eu tenho 36 mil reais Oferta Não mais 36 é Guarapuava Rio Preto Mandando 36 e 500 Quem dá mais 37 mil 37 Guarapuava Pararam Mandando 37 mil reais E 500 37 e 500 Eu tenho Não mais 37 e 8 38 mil reais Oferta Não mais 38 Eu tenho 38 Rema Remador 38 e 500 Eu tenho 38 e 500 Oferta por enquanto Não mais 38 mil e 500 39 mil 39 eu tenho Quem dá mais 39 por enquanto Amar Oferta 39 mil É de Guarapuava Pararam Mandando 39 eu tenho De oferta Por enquanto Não mais 39 eu tenho Oferta Por enquanto E vou vender Dole uma 39 mil reais Eu tenho De oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 39 mil reais E se não mais Tempo da internet É venda Lote número 135 S10 15 16 É Diz É filé Bonita É sinistrada É pequena monta Recuperada De roubo e furto E o chassi e motores Estão Remarcados Chassi e motores Remarcar Mas tá filé Não tá Olha aí É Bonita Tá lá Sul América Vendendo S10 15 16 Rote 135 75 mil reais Eu tenho De oferta Por enquanto É de Caraguatatumba 75 mil reais Eu tenho 75 mil Que ainda mais 75 mil reais Oferta Por enquanto 75 75 Eu tenho Na cabine dupla E vou vender Dole uma 76 Eu tenho 76 Do Filipinho Dole uma Edson Londres 76 mil reais Oferta Por enquanto 76 E vou vender Dole duas E 76 mil É venda Lote 193 Essa É 10 É 10 Que filé Essa É 10 Olha aí Cabine dupla É flex É flex É flex É flex Tá em 56 Essa é 10 49 mil reais Eu tenho 50 50 mil 500 50 mil 500 Eu tenho De oferta Não mais 50 mil 500 Eu tenho De oferta 51 51 Boa ideia Foi o ano O Palmeiras foi campeão Não 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 Esquece 51 E vou vender Dole uma 51 mil reais É homenagem ao verdão E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas 51 mil reais E se não Mais É venda Lote número 228 Lição Frontier Olha aí meu 16 616 SVA SV Ataque Olha que beleza É média monta O incremento É de 500 E 500 Eu tenho uma oferta É o sucuri De Campinas Mandando 34 mil reais Eu tenho de oferta E quem dá mais Cadão Miranda 34 e 500 Eu tenho E Tênis de São Paulo Mandando oferta 34 e 35 mil 35 mil reais Eu tenho 35 e 500 35 e 500 Eu tenho do Damazin 35 e 500 Eu tenho 35 e 500 Mais Frontier 16 16 16 36 e 500 37 mil 37 mil Eu tenho 37 e 500 37 mil e 500 De 21 reais Eu tenho 38 eu tenho Do Damazin 38 mil reais Eu tenho Cadê você Sucuri 38 e 500 Eu tenho 38 e 500 Eu tenho É de São Prado E 9 39 ao Damazin 39 mil reais Eu tenho 39 e 500 Eu tenho Eu tenho Quem dá mais Tá chegando É uma Frontier SV Ataque 16 e 16 Olha que filé 39 mil reais De oferta E quem dá mais 39 eu tenho 39 Amor oferta Por enquanto 39 mil Não mais Por enquanto É condicional 39 eu tenho Vou pegar um lance Condicional Do Luma 39 mil reais Eu tenho 39 É do Damazin E se não mais É condicional Do Luma E 39 mil reais Eu tenho E 500 39 e 500 Eu tenho Do Mac Prado De São Carlos 39 Tá chegando 39 e 500 Eu tenho Por enquanto É condicional Do Luma Cadê você Cadê você 45 e 500 45 e 500 Eu tenho E 6 46 eu tenho 46 mil reais Por enquanto E 500 46 e 500 7 e 500 48 eu tenho 48 e 500 Oferta 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 Por enquanto Não mais 48 e 500 Eu tenho Vou vender Do Luma 49 eu tenho Vou vender Do Luma 49 mil reais Do Luma 50 mil e 500 Eu tenho De oferta Por enquanto E se não mais Eu vou ver E 1 51 eu tenho Vou vender Uma 51 mil reais Eu tenho De oferta Por enquanto E se não mais Eu vou ver Do Luma 52 e 51 mil reais E se não mais É venda Lote 342 Chevrolet Essa É 10 Meu amigo LTZ 12 e 13 Diz Diz É diz Meu amigo Olha que beleza É média Monta Olha que filé 35 mil e 500 Eu tenho Na cabine dupla Diesel 36 e 500 Eu tenho De Presidente Dutra Na Bahia 36 e 500 Eu tenho Quem dá mais Cadê o Lucas Cadê você É Dio Cadê você 36 e 500 Eu tenho De oferta Por enquanto Tá chegando S10 LTZ 12 e 13 É diesel 37 e 500 reais Eu tenho 37 e 500 De oferta Do RR 37 mil e 500 Eu tenho Quem dá mais 37 e 500 Amor Oferta Por enquanto 37 e 500 37 mil e 500 reais Eu tenho Na S10 Diesel 37 e 500 Oferta Por enquanto Mes Autorizou 37 e 500 Eu tenho Vou vender Para a Bahia No Lima 37 e 500 Eu tenho De oferta E se não mais Eu vou vender Do RR E 37 mil e 500 reais Para a oferta Da Bahia É venda 37 e 500 Lote Número 361 Tá na tela S10 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 15 e 15 É diesel Meu amigo É sinistrada Mediamond Tá na tela É diz Cabine dupla S10 15 e 15 Eu tenho Uma oferta De 48 mil e 500 E se não mais Eu vou vender Dane duas E 48 mil e 500 reais Mas a manoverta É venda 48 e 500 Lote número 17 S10 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 S11 É flex Tá na tela Olha É E a caçamba aí Já levou Uma massa Levou uma caçambada Essa caçamba A caçamba levou Uma massa Uma batida Mas pera um pouquinho Você falou massa Eu acho que tem barro Você falou que tem barro Eu acho Eu acho que eu avistei Com meu olho Pico Vejam Olha Seria um barro É 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 barro Olha aí É barro Viu É Tem barro Tem barro aí Hein meu Aí o lote 117 Esse 10 É pra consciente Hein meu 10,11 É o Carlão de Ribeirão Pires Mandando 16 mil reais É o Carlão Tem barro Você viu o barro Né bicho E 200 Agora de Mauá 16 e 2 Eu tenho 16 e 2 Quem dá mais Quem dá mais Quem dá mais Quem dá mais E 4 e 6 16 e 6 Oi 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 Além de ter barro Lá na caçamba Temos barro aqui na porta Do Advantage Aqui embaixo Tem barro na porta Olha que beleza Ó Tem um pequeno barro Na portinha Tem barro também Também Aqui ó Pote e caçamba É a dupla viu É Pote e caçamba Pote e caçamba É barro viu meu 17 mil eu tenho No barro E vou vender Eu se eu fosse um comprador Pra esse carro É Eu jogava a caçamba Fora Troca a caçamba Jogava a caçamba Tirava só as lanternas dela mesmo Olha que Não gosto de falar nenhum tipo de coisa Pra influenciar nenhum comprador Mas tá ruim essa caçamba viu meu Tá um lixo Quer dizer Tá uma coisa feia Não queria falar isso É A gente fala Quando é bom a gente fala Quando é ruim 17 e 2 eu tenho Do Garcia Lima De Ubiratá Paraná Paraná E vou vender Do Luma É Ubiratã né É Ubiratã 17 e 2 eu tenho E se ninguém mais Eu vou vender Do Liduas E 17 mil e duzentos reais Se ninguém mais É venda 147 S10 Advantage 18 e 19 Olha aí Henrique É pequena monta Mas é Pileb O incremento É de mil e mil Eu tenho uma oferta Do Gil Júnior 60 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto 60 mil 60 e 61 61 mil reais É oferta Por enquanto 61 mil 61 eu tenho Por enquanto E ainda mais E 2 62 é do Rafa Pavão 62 eu tenho 62 é oferta Por enquanto 62 e 3 63 é 63 63 mil reais É oferta Por enquanto S10 Cabine dupla S8 19 63 eu tenho do Golbert Golbert De Belo Horizonte E vou vender Do Luma 63 mil reais É oferta Por enquanto É pequena monta E se não mais Eu vou vender E 4 64 mil reais Eu tenho E vou vender Do Luma 64 mil reais É oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Do Luma e 2 E 64 e 5 65 eu tenho Eu vou vender O Mar Glorioso De São Paulo Do Luma 65 mil reais É oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Do Luma e 2 E 65 mil Se ninguém mais E 6 66 é de BH Do Luma 66 eu tenho 66 é oferta De Minas Gerais E se não mais Eu vou vender Do Luma e 2 E 66 mil Se ninguém mais É venda Lote 17 Essa é 10 Flex 14 e 14 Hoje é no leilão 47 mil reais A oferta E 500 Ó os pneuzinhos 48 Cê gostou? Tão perguntando Se você levou ele No Lapinha também Levou o quê? O seu amigo Do Lapinha Lapinha? Lapinha Ah do Lapinha? É Se levou ele também No Lapinha Foi só do Pirata Ah meu Lapinha é Belém É Belém Lapinha no Belém É o Araújo Valdeci Ah não Lapinha é outra fita É É outra parada É lá Lá em Fortaleza A gente leva lá No Chico do Caraguejo É no Pirata E para dançar Um forró no Pirata É bom Bom O papo é bom Lá bicho 53 mil reais A oferta por enquanto Não mais 53 e 500 Eu tenho 53 e 4 54 mil reais Eu tenho E vou vender Dole uma E 500 54 e 5 E 500 55 e 56 56 mil reais Eu tenho Não mais 56 eu tenho E vou vender Dole uma 56 eu tenho O verta E 500 52 e 57 eu tenho E se não mais Eu vou vender Dole uma 57 eu tenho Alberto Dole duas E 57 mil reais E se não mais É venda Lote número 188 É uma S10 Rodeio 1111 Tá na tela O incremento De 500 e 500 Cabine dupla Olha que filé Olha aí meu S10 Rodeio 1111 Eu tenho Uma oferta De cabra e uva 34 mil reais Eu tenho De oferta por enquanto Na S10 34 mil reais Eu tenho 34 e oferta E quem não mais E 500 35 mil 35 eu tenho 35 Cadê o Valdeco 35 eu tenho Padiro de cabra e uva 35 oferta E 500 35 é o Valdeco De Juiz de Fora Minas Gerais E 6 36 eu tenho 36 e oferta Por enquanto 36 36 eu tenho Por enquanto E 500 36 e 500 Eu tenho Por enquanto 36 e 500 37 mil 37 mil reais Eu tenho 37 oferta 37 oferta Por enquanto E 500 37 mil Eu tenho Do Valdeco E 8 38 eu tenho 38 oferta Por enquanto 38 38 mil reais Eu tenho E 500 38 e 500 Eu tenho Por enquanto E 9 39 mil Eu tenho 39 oferta Por enquanto 39 E 500 39 e 500 Eu tenho 39 É cabine dupla 11 e 11 40 mil 40 40 40 40 40 Eu tenho Vou vender Do Luma 40 mil reais Eu tenho De oferta Por enquanto 40 mil E se ninguém mais Eu vou vender Dona e Duas E 40 mil reais Amor Oferta Assino mais É venda 834 Essa é 10 Em leilão 2.4 2121 490 reais Reperente a logística Por conta De quem Comprar É cabine dupla É cabine dupla Olha que abraço Para a mãe Do Giovanni Bueno Alô Giovanni É a Dona Sônia Bueno Abraço Dona Sônia Oi Dona Sônia Bueno Um grande abraço Acompanhado De um beijinho Carinhoso Dona Sônia Obrigado Giovanni Para quieto Que isso Ao respeito Com a Dona Sônia Eu venho lá de 3 coroas Para quieto Meu Olha lá Se o Giovanni For uma criança De 10 anos É mas Não tem problema É só pra conhecer a mãe Fica tranquilo Tem um outro problema Forte 14 dos anos Cabine dupla Chega 490 reais Eu tenho De logística Por conta De quem comprar 14 e 2 Eu tenho E vou vender Me dê papai Me dê papai 14 e 2 Eu tenho Se ninguém mais Eu vou vender Dê-lhe duas É venda Lote 46 47 Tóquio Marini Veículos sinistrados E recuperados Pela Tóquio Marini Lote 46 Essa É 10 2 mil 2 mil Diesel É Submarino Tá aí É saldo de enchente Submarino Esse 10 Cabine dupla 2 mil 2 mil 6 mil Reais Oferta Por enquanto Quem dá mais 16 Eu tenho De oferta Por enquanto E se ninguém mais Tô pegando Conticional Dole uma 16 Reais Oferta Por enquanto 16 Eu tenho E se ninguém mais Eu vou pegá-lo assim 500 Dezesseis 29 mil 29 mil Reais Eu tenho De oferta O incremento É de 500 E 500 29 mil Reais Eu tenho Não mais 29 29 29 E se não mais Eu vou vender Dole uma 29 mil Reais Eu tenho De oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 29 É venda E se não mais Eu vou vender Eu vou vender Lote 85 É uma Mitsubishi L200 Sport 4x4 diesel 267 A embreagem está danificada 24 mil reais eu tenho Quem dá mais? 24 oferta por enquanto 24 eu tenho? Não mais 24, 24, 24, 24, 24, 24 Uma, 24 mil reais eu tenho de oferta por enquanto Dá dole uma Edmilson 24 e 500 eu tenho e vou vender Dole uma, 24 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dole duas e 24 mil e 500 reais E se não mais, é venda Do lote número 46 ao lote 61 Todos de propriedade Da Sul América de Seguros Há verão acrescentos 200 reais para motos 300 reais para veículo e passeio 500 reais para utilitários Pesados, vans e afins Lote número 46 Está na tela L200 Triton 1213 Diesel Sinistro Pequena monta recuperada E roube Furdo Chassi Remarcado Chassi remarcado 58 mil reais eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais? 58 eu tenho 58 mil reais a oferta por enquanto Não mais 58 eu tenho e vou vender dole uma 58 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dole duas e 58 mil reais E se não mais, é venda Lote número 146 Mitsubishi L200 Sport 4x4 HPE 244 É diz É diz Jesus É diz É, vira o pneu para não ver essa rodinha Vira a rodinha para a gente aqui Por gentileza Dá uma virada na rodinha Aí Pneu meia vida Ó Tem barro, tá? Para quem está vendo aí É barro, viu? É barro, barro, barro Tem ferrugem aqui Ó Aqui Olha o que tem de massa e de ferrugem aqui em cima do teto Viu? Ó meus amigos Ó Eu estou batendo o martelo aqui Está saindo a lata, tá? A lata e o ferrugem É Tem ferrugem Ferrugem É o ferrugem Não é aquele cantor não É aqui mesmo Ó, lado esquerdo aqui também Mostra aqui É o Aladim Quando tem barro, a gente mostra Tenho Para quem comprar, vai comprar o que está sabendo que está comprando Entendeu? Olha o que cai de areia Olha aqui Meu Jesus O cara colocou, meu Acho que é cimento É barro mesmo Não é nem berê, é cimento Ô, Master Eu tenho meu primeiro martelinho Está tudo guardadinho lá, Master Está guardado Eu tenho uma coleção de martelo forte, viu? Por sinal Que beleza Eu tenho uma oferta do Rafa 33 23 mil reais Eu tenho na L200 Diesel 23 eu tenho de oferta por enquanto 23 Ô, Agatha Agatha Sogra da Beto Mendes É É Um abraço, Agatha É a sogra? É O Beto Mendes está mandando um beijão para você Agatha Falou que te ama Cuidado, hein, meu Que o Maurão é o rei das sogras, hein? Ele falou que a única coisa que a cerveja que ele tomou outro dia Estava um pouco quente Vê se deixa mais gelada Bom 23 eu tenho e vou vender Dole uma 23 eu tenho do Rafa 33 de São Paulo E se não mais eu vou vender Dole duas E 23 mil reais A oferta do Rafa É venda Está na tela É um Touro Freedom 19 e 20 em leilão O incremento também é de mil e mil Eu tenho oferta Gente, oferta 70 mil reais Eu tenho de oferta por enquanto Não mais 70 mil reais eu tenho 70 oferta de Morto Ferreira 71 mil reais A oferta por enquanto Quem dá mais 71 mil 71 mil reais 72 72 eu tenho 72 mil reais A oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole uma 72 mil reais A oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas E 72 mil reais E se não mais É venda Número 2 Está na tela Está aí Touro Freedom 16 e 17 Em leilão Está na tela Só na tela Porque não passará a luta 48 mil reais A oferta E venda E 49 E Steve Eu também Steve Steve é a Wonder A Wonder A Wonder Steve é a Wonder Steve é a Wonder Steve McQueen 49 mil reais É do Steve Alô Steve 007 Oro esse Steve aí Esse não é fraco não Esse mesmo Esse Steve 49 mil reais Oferta por enquanto Quem dá mais 49 mil 49 eu tenho De oferta por enquanto E se não mais eu vou pegar O lanche condicional Dole uma 49 mil reais No touro 49 eu tenho E se não mais eu vou pegar O lanche condicional Dole duas E 49 mil reais E se não mais É condicional Pode preparar O din din Oro 18 e 19 Em leilão Está aí o touro O incremento Chamou o Flávio Hein? Hã? Chamou o Flávio? É O Flávio Estão te chamando Aqui Touro Touro Bom dia Normerto Ribeiro Alô Norba É Norba E o Marcelo Bigas Está mandando um bom dia Para todo mundo aqui Alô Marcelo Bigas Alô Marcelo Bigas Alô Kodak Aladim Coringa Pai do Aladim Todo mundo Aí o Aladim também não? Falou do Aladim não? Falou E do pai do Aladim? Faltou o pai É Fala do pai do Aladim também Esse trabalha Vê o lote de meia dúzia Toro Freedom 1219 Leilão 55.500 A oferta por enquanto É Mito Tomovinho 56.500 É Olá É o Cabranco Mandando a oferta É 56.500 É do Cabranco É do Cabranco Da Cabranco Da Cabranco É do Cabranco É Cabranco 57.500 Eu tenho de oferta Por enquanto 58 eu tenho 50 Tá de cá pra Toro Tá bom É fia 58.500 Eu tenho 58.500 Eu tenho E vou vender Doriuma 59.000 Eu tenho E se não mais Eu vou vender E 500 60.000 60.500 Eu tenho E vou vender Doriuma 60.000 Eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Doriuma 60.000 É venda Lote 5 Toro Freedom 17.000 Tem leilão Tá aí A alavanca do câmbio Tá danificada É alavanca É O que que tem Na alavanca do câmbio Bom dia Laércio Almeida Bruno Sestari Um abraço Débora Bernardes Um abraço Tô vendo Tô vendo Os caras falam A alavanca do câmbio Tá danificada Mas dá uma olhada É Dá uma mexida Na sanfoninha Na sanfoninha Isso É isso que tá danificado Ah tá Hã? Não engata ré? Ah então fala É melhor Tem que avisar Não engata ré né Você tá engatando a ré? Oi? Hã? Cabranco Bom dia Cabranco Oi Não vai me dar um bom dia? Bom dia Cabranco Vai morão Bom dia Cabranco Tô indo pra Cubatão Logo vai Quem quer 200? O cara quer uma nota de 200 já Vamos lá Touro 17 Bom dia cabranco Meu Deus Eu tenho um touro vermelho 48 mil 48 mil reais eu tenho 49 49 49 agora Ah touro vermelho 49 mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais? Quase 50 mil 50 50 É oferta por enquanto Não mais 50 mil reais eu tenho É de Itaiaen a oferta por enquanto 50 mil reais Só nave hein Vaz Só nave 50 mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais 50 mil? 50 mil reais eu tenho de oferta O incremento é de mil em mil 50 mil Ó no engata ré tá Só pra deixar claro Não é que tá dizendo aí Que o câmbio tá com problema Tá danificado Você vê Pra algumas pessoas Isso é um problema sério né 50 mil reais eu tenho Né Henrique? Por exemplo o Henrique Tem gente que não engana com a réplica O Henrique O Henrique é um problema sério isso Não, não, não Problema nenhum Nenhum 50 mil reais eu tenho E se não mais Estou pegando condicional Dore uma Ah vai dormir Cauê 50 mil reais em um 51 eu tenho 51 mil reais eu tenho Não mais 51 eu tenho Pode botar 3 aviãozinhos no touro Tá bom Vou botar 3 aviãozinhos no touro 1 Vamos lá 51 mil reais eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais 51 mil? 51 mil reais a oferta Não mais 51 por enquanto a maior oferta Com 3 aviãozinhos no touro 3 aviãozinhos no touro 3, 3, 3 Pediram 3? É 3 Ou não? Dá 2 só 2 Só 2 Só 2 52 eu tenho 52 mil 2 Óbviozinho Bruno Cistari Um abraço Um abraço aí É aniversário da esposa dele Quem é a esposa dele? Está acompanhando o leilão? É a Sheila Sheila querida A nossa esposa Né Bruno? Um beijinho para a nossa esposa Sheila Oi Sheila Parabéns Parabéns para você O Bruno está mandando um beijão para você Parabéns, feliz aniversário 53 mil reais eu tenho de oferta E vou vender Pode vender? Pode vender Vou vender Uma 53 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dou-lhe duas 53 mil reais E se não mais É venda Lote 3 ao 19 é Santander O que podemos fazer por você Hoje é Santander Lote número 3 é leilão Ah lá O corpo estendido no chão Ah Marroque 15 e 6 é leilão Está aí a oferta 75 mil reais O incremento é de mil e mil Eu tenho oferta 75 por enquanto Quem dá mais? 75 mil reais eu tenho É de Itaian Em oferta 75 mil reais eu tenho Por enquanto Não mais 75 eu tenho E se não mais eu vou vender Dou-lhe uma 75 mil reais eu tenho A oferta e 6 77 eu tenho 77 mil reais É de Santamaro do Imperatriz Santa Catarina 77 eu tenho E se não mais eu vou vender Dou-lhe uma 77 mil reais a oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas 77 mil É venda Lote número Meia dúzia Não, o lote 5 É o 5 ainda É uma mão cheia Lote 5 Ah Marroque 4 por 4 Está aí o filé 15 e 15 é leilão Incremento é de mil e mil Eu tenho a oferta De garça 74 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais? 74 mil 74 a oferta por enquanto É de garça a oferta 74 eu tenho Enriqueta Brieva E vou vender Dou-lhe uma 74 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto E 6 76 eu tenho Vou vender Valentim Gentil de São Paulo A oferta Dou-lhe uma 76 mil reais a oferta Por enquanto E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas E 76 mil reais É fenda É fenda É fenda É fenda Lote 165 Está ao 171 Está em Santa Bárbara do Oeste Está lá os veículos Em Santa Bárbara do Oeste Que é do Bradesco Está bem? Está lá Está em Santa Bárbara Olha lá Lote 165 Amarroque 12 12 em leilão Quarenta Oh perdão Cinquenta e cinco mil reais Eu tenho Alô Marechal Cândido Marechal Cândido É lá em Maror É longe 55 mil reais A oferta Por enquanto Não mais Cinquenta e cinco Eu tenho E se não mais Eu vou vender Dou-lhe uma Cinquenta e cinco mil reais Eu tenho oferta E se não mais Eu vou vender Dou-lhe duas E cinquenta e cinco mil É venda 86 Amarroque É a cabine do Capila 4x4 Está aí o incremento É de 500 e 500 Eu tenho oferta Quarenta e três mil e 500 É oferta Quarenta e quatro e 500 Eu tenho Meu Deus Papai amado Viu meu Papai amado É É Sobe o morro É Quarenta e seis Quatro por quatro Sabe tudo Quarenta e sete mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais Quarenta e sete A oferta A oferta é de Osasco Quarenta e sete Quinhentos É de Belzonte Ó o Belzonte Está em peso hoje Quarenta e oito e quinhentos Eu tenho Quem dá mais Quarenta e oito mil e quinhentos Por enquanto Não mais Quarenta e oito mil e quinhentos Eu tenho de oferta Quarenta e oito e quinhentos Amarroque A oferta por enquanto E nove Quarenta e nove mil reais Eu tenho É e cem Quarenta e nove e quinhentos Eu tenho É de Osasco Quarenta e nove mil e quinhentos A oferta por enquanto Não mais Quarenta e nove mil e quinhentos Alô mesa Quarenta e nove e quinhentos Eu tenho de oferta E vou vender Dole uma Ó tem gato e traseiro aqui Cinquenta mil eu tenho E vou vender Dole uma Cinquenta mil reais Eu tenho e quinhentos Cinquenta mil e quinhentos Eu tenho e vou vender Dole uma Cinquenta mil e quinhentos Eu tenho de oferta E se ninguém mais eu vou vender Dole duas e cinquenta mil e quinhentos reais É venda Lote número Lote 119 Amarok 1011 é leilão Tá aí Quarenta e oito mil reais a oferta por enquanto Quarenta e oito eu tenho Quarenta e oito mil reais a oferta E se não mais eu vou vender Dole uma Quarenta e oito mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas e quarenta e oito mil reais E se não mais É venda E se não mais eu vou vender E se não mais eu vou vender Lote 14, leilão, a Maroc, é meu, 12, 12, 4 por 4, é sinistro, o número do motor é remarcado, hein, lê com direito, lê direito a descrição do bem, hein, meu, sinistro e a numeração do motor é remarcado, 52 mil reais eu tenho de oferta, 52 é de americana, olhos americano, dole uma, 52 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e três, 53, sinistro, número do motor remarcado, 53,500 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dole uma, 53,500 eu tenho, a Maroc, se não mais eu vou vender, dole duas, e 53 mil, e se não mais, e 500, é vendado. Lote número 6, a Maroc, é 4 por 4, 14, 14, em leilão, daí o incremento, é de 500, e 500, eu tenho oferta, 42 mil reais eu tenho, 42, oferta por enquanto, não mais, 42 e 500, eu tenho, 42 mil e 500, oferta e 3 e 500, 43 e 4, 44 mil reais eu tenho de oferta e 500, 44 e 500 eu tenho de oferta, não mais, 45 mil, 45 eu tenho de oferta por enquanto, tá esquisito, 45 e 500 eu tenho, 46 mil, 46 eu tenho de oferta por enquanto, 47 mil reais oferta por enquanto, não mais, 47 oferta por enquanto, 47 eu tenho, 10 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, é de São Paulo, 47 mil reais oferta por enquanto, não mais, e se não mais, eu vou vender, dole uma, 47 mil reais oferta por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dole duas, e 47 e 500, 47 e 500 eu tenho, e vou vender, dole uma, 47 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto, e oito e oito, 48 mil reais, uma, 48 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dole duas, e 48 mil reais, e se não mais, é venda. um pouco, é pronto para trabalhar agora, ó, a Marroca, ó lá meu, caminho, ó, carroceria de madeira, 4 por 4, 14 e 14, diz, é diz, é diz, é diz, hein, pneus ainda é bom, viu, com o daqui, da manhadinha, olha o pneu da Marroca, hein meu, olha o caminhãozinho, e a carroceria tá bacana? Bacana, ó, usada, né. Pronta para trabalhar aí, meu. Prontinha, tá chique no Workman dela Pneusada é boa É bom, é bom, tá bom, tá bom 45.500 eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais? Meridiano, São Paulo É o valente de Meridiano 45.500 eu tenho de oferta por enquanto Não mais 45.500 eu tenho 46.000 reais de oferta 46.000 reais eu tenho de oferta por enquanto Não mais 46.500 eu tenho 46.000 reais de oferta E 7.000 reais de 33 de Santa Bava do Oeste 47.000 reais eu tenho de oferta por enquanto Não mais 47.000 eu tenho Alô, mesa E vou vender Autorizado 47.000 reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 47.000 reais E se não mais É venda Do lote 251 ou 267 é Tóquio Marine Vendendo pra você Aí Lote número 251 Amarok Cabine dupla 4x4 Highline 1011 É média monta O incremento é de 500 É o Nagogo de São Paulo É o Nagogo de São Paulo mandando 37.000 reais eu tenho de oferta E quem não mais 37.000 reais eu tenho de oferta por enquanto 37.000 eu tenho de oferta na Amarok Cabine dupla 4x4 Highline 37.000 eu tenho E vou vender Dole uma 37.000 reais eu tenho de oferta por enquanto Do Nagogo E se não mais eu vou vender Dole duas e 37.000 É venda Lote 9 Tá na tela Amarok 1112 Em leilão Motor não é original Mas tá regularizado Na base estadual De registro Fala o nome do seu pai aí Em três corações Fala o nome do papai aí É direto de É tricordiano meu O cara é tricordiano Felipe Gabriel É É bicho Fala o nome do papai Meu amigo tricordiano 52.500 eu tenho de oferta por enquanto Amarok 1112 Em leilão 53 eu tenho Quem dá mais 53.000 por enquanto A oferta Não mais É o FJ Fernando de San André Mandando oferta 54.500 54.500 eu tenho Quem dá mais 55 Ana P20 de Assis Mandando oferta 55.500 É o FJ 56 eu tenho 56 A oferta por enquanto E 500 56.500 eu tenho Quem dá mais Quem dá mais Quem dá mais 57 eu tenho 50 Tá chegando Enrique Tá chegando 57.500 Oferta por enquanto Não mais 57.500 eu tenho 57.500 Oferta e 8 58 Avenida Veículos 58.500 eu tenho Amarok 4x4 1112 Meu amigo 58.500 58.500 É uma oferta Por enquanto Não mais 58.500 eu tenho E vou vender Dona e uma 58.500 eu tenho De oferta Por enquanto E se ninguém mais 59.000 59 eu tenho De oferta Por enquanto Não mais É do Paraíso do Sul Rio Grande do Sul Dona e uma 59.500 eu tenho De oferta Por enquanto 60.000 60.000 eu tenho 60.000 eu tenho E vou vender Doa e uma 60.000 Oferta por enquanto E se não mais Eu vou vender Doa e duas E 60.000 É venda 15 é o lote Ei Brito Brito Lição Frontier XZ 4x4 1213 Tá na tela O incremento É de 500 E 500 Eu tenho Uma oferta É o Gabi Lindinha Mandando oferta De oferta De coronel Fabriciano E o Pacheco Tá mandando 41.500 Eu tenho 41.500 Frontier 1213 4x4 42 Eu tenho De oferta Por enquanto 42 42 Eu tenho 42 E quem Dá mais 42.000 É a maior oferta Por enquanto Na Frontier 42 Eu tenho 42 Eu tenho Por enquanto É oferta De 500 Agora vai Ao Romano Autorizou Eu vendo Doa e uma 42.500 Eu tenho Doa e duas E se nem ninguém mais Eu vou vender Doa e duas E 43 43 É do Ban Gomes De Campo Limpo 43.500 Agora 43.500 É de Limeira Doa e uma E quatro 44 De Araçó E Aba Da Serra Doa e uma 44 Eu tenho De oferta E se não mais Eu vou vender Duas E quinhentos 44 45.000 45.000 De Campo 45.500 45.000 É o Colombo Dois Doa e uma 45.500 Eu tenho De oferta E eu vou vender Doa e duas E 45.500 Eu tenho De Limeira Sem mais 45.500 É venda 115 Alote Nissan Frontier SE 4x4 ATT 1213 Tá louco Tá longo Tá envelopada É envelopada Deixa eu ver se ele é envelopada Acho que é envelopada Envelopou Envelopou É os envelopes Chique hein É pra correr É envelopar É Tá no envelope SE 4x4 1213 Opa O incremento É de 500 De 500 No envelope Tá no envelopão 46.000 Eu tenho Por enquanto É de Barbacena Minas Gerais Barbacena 46.000 Eu tenho De oferta Por enquanto 46 É de Barbacena 46.000 Eu tenho Não mais 46.000 Frontier SE 4x4 1213 46.000 Eu tenho Ninguém mais É o lote Número 115 Nissan Frontier 1213 46.000 Eu tenho Ninguém mais 46.000 Eu tenho Por enquanto É o condicional Henrique Tô pegando Condicional Dolima 46.000 Eu tenho Por enquanto 46.000 Oferta E se não Mais É condicional Dolima 2 Henrique Autorizou 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 O vendo 46.000 Eu tenho Vou vender Dolima 46.000 Eu tenho Por enquanto De Barbacena Minas Gerais E 500 46.000 É do Fábio Bissomer De Jacareí 46.000 Eu vou vender Dolima 46.000 E 500 Oferta Por enquanto Oferta Por enquanto 46.500 E vou vender Dolima 2 E 46.500 De Jacareí É venda 5.000 4.000 Amém. 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 É venda. Plant número 5. Aí. Nessan Plant. 15.15. Manda um salve para Mensorar, Rio Grande do Norte, Marão. O Mensorar. É a terra dos búfalos bicho. Piracicaba, Luiz Carlos. Um salve para Piracicaba. Alô, Piracicaba. Olha aí, ó. Que ataque, bicho. automática, 15 e 15 olha que mercadoria 65 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, pneuzada é boa hein, pneuzada é boa 65 eu tenho verduras ainda bem né ainda bem, 65 mil reais oferta por enquanto namorados né aproveita é sempre assim também não não é tijolo, tijolo que o diga 65 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, não mais pneu e uma, 65 mil reais eu tenho oferta, e se não mais eu vou vender dois e duas e 65 mil reais e seis, 66 eu tenho oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, pneu e uma 66 eu tenho oferta por enquanto e se não mais eu vou vender pneu e duas e 66 mil reais é venda Lote 44 Nissan Frontier 278 Não bebe mais que o Moreno Jamo 32.3500 eu tenho 33.3500 O Moreno Jamo bebe 34 eu tenho 34 Ele fala que tem que higienizar por dentro 34.000 reais oferta por enquanto E 500 34.500 eu tenho 34.500 oferta Não mais 35.000 35 oferta por enquanto 35 eu tenho 35.000 reais 35.000 Alô Magrão gente fina 35.500 eu tenho 35.000 Tá chegando 35.000 eu tenho oferta por enquanto 35.000 eu tenho Não mais 35.000 oferta por enquanto Quem dá mais? 30 na Frontier Frontier 278 em leilão 36.000 eu tenho 36 oferta por enquanto Alô Fernandópolis É o grego meu É o grego 36.500 eu tenho 36.500 oferta por enquanto Não mais 36.500 oferta A Frontier 278 em leilão A Frontier 278 em leilão 36.000 e 36.000 a gente fala 36.000 a gente fala É lógico No carro da Frontier não Todos os carros aí são veículos de banco E que estado é o leilão? Leilão amigo Nós estamos aqui no estado de São Paulo O Cris não está perguntando aqui Está querendo dar lance pelo YouTube Pelo YouTube não dá Viu Cris não Pelo YouTube não Se cadastra lá Freitasleloano.com.br Isso Esses são carros de inadimplência bancária Então por falta de pagamento Está vendo? Está? Então inadimplência bancária Presta atenção no assunto Isso aí Não é sinistro Não é carro de companhia seguro Tem também Mas não é hoje aí Por enquanto está parado Viu meus amigos? Vamos lá 38 eu tenho 38.500 38.500 eu tenho Está chegando hein 38.500 eu tenho 38.500 eu tenho Oferta Enquanto Não mais 38.500 oferta Quem dá mais 38.500 Há uma Frontier 278 em leilão 38.500 eu tenho Oferta 38.500 reais Por enquanto Há uma oferta 38.500 eu tenho 38.500 Pô, vender Trinta e oito Mil e quinhentos reais Autorizou Autorizou Eu vou vender Dole uma 38.500 eu tenho E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 38.500 reais E se não mais Tempo da internet É venda Bloque número Noventa e sete Poiota Raylux Olha que filé Está na passarela Bonita Raylux Cabelo Cabelo Dole 4x2 SR 12 e 13 E o pneu Viu o pneu Para a gente ver O pneu Pneu Está meia vida Meia vida Meia vida Meia vida Aqui da frente Automática Flex Olha aí O couro E filé Meu amigo Tem a capotinha marítima Engate traseiro Dá para levar Vamos 46.500 reais Eu tenho De Uberlândia Minas Gerais 46.500 reais Oferta por enquanto E quem dá mais 47.000 reais Oferta por enquanto 47.000 reais Eu tenho E quem é mais Está na cara Do gol É Está na cara É o vazio De Maringá Paraná Em peso 47.000 reais Eu tenho Por enquanto Da Hilux 47.000 reais Chega Ainda mais E oito 48.000 reais 48.000 reais Fala Morão O Romano Autorizou Eu vendo Do de uma 48.000 reais Estilo Romano E se não mais Eu vou vender E quinhentos 48.500 Eu tenho Da Vitor Rocha Mandando oferta Uma 49.000 49.000 do Basinho De Maringá Do de uma 49.000 reais Eu tenho 49.000 Oferta E se não mais Eu vou vender Do de duas E 49.000 reais Amor Oferta do Paraná É venda Lote número Lote número 296 Hilux 2121 E leilão 22.500 Eu tenho De oferta Por enquanto Quem dá Mais 22.500 23.000 23.000 Eu tenho 23.500 Oferta Por enquanto Não mais 24.000 24.000 24.000 E quinhentos 24.000 E quinhentos Eu tenho Não mais 24.000 25.000 25.000 25.000 Oferta Por enquanto 25.000 25.500 Eu tenho De oferta 25.500 Eu tenho E se não mais Eu vou vender Do de uma 25.500 26.000 26.000 Eu tenho E se não mais Eu vou vender Do de uma 26.000 Eu tenho De oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Do de duas 26.000 E se não mais É venda Lote 90 Ai Lucas Olha isso aí Meu bem Olha aí É 19.20 Diesel Aquela que você mostrou Aquele dia Sinistro Pequena monta É diesel É diesel É diesel Olha Meu Chique hein É nave Vamos lá 68.000 A oferta Por enquanto Não mais 68 Eu tenho A oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Do de uma 68 168 172 2 mil Tá louco Tá louco Tá louco Vendendo por 68 172 Nossa O que você tem hoje 174 Eu tenho E vou vender E 6 176 Eu tenho E vou vender Por uma 176 mil Reais Eu tenho De oferta 178 E se não mais Eu vou vender Uma 178 mil Reais Eu tenho E se não mais Eu vou vender 180 180 180 mil Reais Eu tenho E vou vender Uma 180 mil Reais Sinistro Pequena Monta E se não mais Eu vou vender Do de duas E 180 mil É venda Lote 91 Outra Hilux 17 Diesel Cabine dupla Tá louco Incremento De mil E mil Sim 60 mil Reais Eu tenho De oferta Por enquanto Quem dá Mais 60 mil Reais De oferta Não mais 62 Eu tenho E 3 Agora 64 E 5 65 mil Eu tenho Quem dá Mais 66 Agora Oferta Quem dá Mais 67 mil Quem dá Mais 67 Por enquanto Amar Oferta 68 Eu tenho 68 Eu tenho 69 mil 69 Eu tenho Quem dá Mais 70 mil 70 mil Reais Eu tenho Oferta E vou vender Do de uma 70 mil Reais Eu tenho De oferta E um 71 Eu tenho Vou vender Do de uma 72 Eu tenho E vou vender E 3 Também Uma 73 Eu tenho De oferta E se não Mais Eu vou vender Do de duas E 73 Reais E se não Mais É venda Lote Lote 2 Amarrai Lux 13 14 Leilão Ai Que chique Olha lá Meu amigo É o Kafka 1960 Minha idade Ui Minha idade Ah tá É minha idade Minha idade Você nasceu Em 61 61 Que Mora Estão falando É a mesma idade Que eu Falaram que você tinha Que estar em casa Mora Aqui bicho Me falaram Essa semana Que você tinha que estar Em casa Você é grupo de risco Que que é isso 6.0 Tô no Corformol Cara Eu tô aqui ó Corpinho de 22 Lá É Tá aí Moeta Hilux 13 Cajin 88 mil reais Oferta por enquanto Quem dá mais O incremento é de quanta Riqueta É de mil e mil Mil e mil Mil e mil Tem de Brasília Lá do Distrito Federal É meu É o Kafka Kafka 1961 Bom ano hein Melhor ano que houve aqui Até até o presente momento Oitenta e oito mil reais Eu tenho e vou vender Dole uma Oitenta e oito mil reais Eu tenho oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas Oitenta e nove Alto em um Cabral Mandando oferta De São Paulo Oitenta e nove É Cabral Olha o que cê fez Cabral Oitenta e nove mil reais Eu tenho oferta E se não mais Eu vou vender Dole uma Oitenta e nove mil reais Eu tenho oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E oitenta e nove mil É venda Hiluxen Ah ok É Flexen Flexen É Flex Flexen Algo Gasolina Gasolina Algal Flexen O incremento é de quanto Doutor Henrique? É de quinhentos e quinhentos É de quinhentos Que vos locutor De É De Rádio Noturna Pois não senhor Tudo bem Vem participar do leilão O leilão é só online Viu Desculpa Só pegar informações aqui do lado É isso aí Obrigado É o senhor O senhor está com uma voz de locutor Aveludada Aveludada E como diz o meu amigo Beto Hora O senhor detém o toco Detém Não é É Atrás do toco Falar Falar atrás do toco O senhor sabe esse termo É um termo De radialista Quem é radialista Sabe muito bem O que eu estou falando É essa voz Aveludada Impostada 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 É a palavra correta Do outro sessenta Isso já chega Cinquenta e cinco mil reais Está aí Na Hilux Gasolina Flex Flex Gasolina Cinquenta e cinco mil E quinhentos Artes Prata Muito obrigado Meu amigo Gente fina Da melhor qualidade Cinquenta e seis mil reais Eu tenho Cinquenta e seis O incremento é de quinhentos e quinhentos Está chegando Cinquenta e seis Eu tenho A oferta por enquanto Quem dá mais Cinquenta e seis e quinhentos Cinquenta e seis Quinhentos A oferta por enquanto Não mais Cinquenta e seis e quinhentos Cinquenta e seis e quinhentos A oferta A oferta é de franca É de franca É Prata Mandando a oferta Cinquenta e seis mil E quinhentos reais Por enquanto Não mais Alô mesa Pode vender Alô Henrique Para vender Cinquenta e seis e quinhentos Eu tenho Vou vender Dole uma Cinquenta e seis e quinhentos Eu tenho a oferta E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E cinquenta e seis Vinha e quinhentos reais É venda Vinha e quinhentos reais Lote oitenta e seis Tóquio Marini Vendendo Tá aí Sinistro Pequena monta Motores e chassi Remarcados Tá Motores e chassi Remarcados É Não sei porquê Cento e vinte e dois mil reais A oferta por enquanto Quem dá mais Cento e vinte e dois Eu tenho A oferta por enquanto Não mais Cento e vinte e dois Eu tenho de oferta E vou vender Vou vender Dole uma Cento e vinte e dois mil reais A oferta por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E cento e vinte e dois mil reais E se não mais É venda Lote número Duzentos e setenta e sete Renault Oroch Dezesseis Dezesseis É sinistrado Pequena monta Olha que filé Meu amigo Pequena monta Oroch Eu tenho uma oferta Do Japa de São Paulo Vinte e nove mil reais Eu tenho de oferta E quem dá mais Vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove Oferta por enquanto O incremento É de quinhentos e quinhentos Vinte e nove mil reais E quinhentos Vinte e nove E quinhentos Eu tenho de oferta Vinte e nove E quinhentos Eu tenho de oferta E quem dá mais Vinte e nove E quinhentos reais É uma oferta por enquanto Vinte e nove E quinhentos Eu tenho Mano Mano Vamos pegar a condicional Você viu a vista Que a gente tem daqui Cara Dá pra ver a catedral Da Sé aqui Você viu Muito legal a vista Mas tá neblina aí Eu vou colocar Eu vou colocar depois Aqui pro pessoal ver Dá pra ver a catedral Dá Cé aqui meu amigo Vinte e nove mil E quinhentos reais Eu tenho de São Paulo E quem dá mais Vinte e nove E quinhentos eu tenho E vou pegar o lance Condicional Dole uma Vinte e nove E quinhentos Oferta por enquanto E se não mais É condicional Dole dole duas E vinte e nove E quinhentos reais Se ninguém mais É condicional Vinte e nove Quinhentos Lote número Lote 111 Saniang Etion 1313 Diesel O incremento É de quinhentos Vinte e quinhentos eu tenho Vinte e dois mil e quinhentos Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais Vinte e três e quinhentos Eu tenho Vinte e três e quinhentos É de Chapecó Vinte e três e quinhentos Oferta por enquanto Não mais Vinte e quatro mil Vinte e quatro eu tenho Oferta por enquanto Quem dá mais Vinte e quatro mil É picape Saniang Saniang Action Tracy e três e quinhentos Trisil Vinte e quinhentos Eu tenho de oferta Por enquanto Não mais Vinte e quatro mil e quinhentos Eu tenho de oferta Quentão? Vinte e quatro mil e quinhentos Eu tenho E se não mais Eu estou pegando Condicional Por enquanto Vou-lhe uma Vinte e twhole E quinhentos Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais É condicional Dou-lhe duas E vinte e sete mil e quinhentos É condicional Lote 49, Estrada, Fireflex, 1111 em leilão Está aí, 9.400 oferta por enquanto Não mais, 9.400 eu tenho 9.400 oferta do Toninho 9.600 agora de Campo Bonito 9.800, Toninho mandou de novo 9.800 eu tenho e vou vender Dole uma, 10, 10.2 eu tenho 10.200 eu tenho e vou vender Dole uma, 10.200 oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e quatro 10.600 eu tenho 10.26 oferta e oito 11.000, 11.000 reais oferta 11.000 eu tenho Uma, 11.000 reais eu tenho de oferta por enquanto E 200 eu tenho 11.200 oferta Uma, 11.200 eu tenho de oferta por enquanto E quatro, 11.400 eu tenho 11.400 e seis oferta 11.600 eu tenho Dole uma, 11.600 eu tenho de oferta Oito, 11.800 eu tenho Dole uma, 11.800 oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dole duas, 11.800 reais E se não mais, é vendo Lote 227 Estrada Working 14.15 leilão A estradinha Working 15.200 eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais? 15.2 oferta na estrada Não mais? 15.4 15.4 eu tenho oferta por enquanto Não mais? 15.600 eu tenho Quem dá mais? 15.8 15.000 Primo Primo Primo, não prejudica Roberto Olá, Primo Não prejudica Beleza, Primo Ó, o Roberto tá aqui, viu, Primo 16.800 a oferta E o Roberto tá ficando cego Porque o Primo esquece do Roberto 17.000 reais eu tenho 17.000 reais eu tenho oferta por enquanto Não mais 17.000 eu tenho oferta por enquanto E dois e quatro Amorragudo Dezesseis É sete e quatro Dizendo Dezesseis e quatro Eu tenho e vou vender Dole uma Dezesseis e quatrocentos Eu tenho de oferta por enquanto E seis Dezesseis Ó, o Playmobil meu De São Gonçalo Dole uma Dezesseis e seiscentos Eu tenho oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas Dezesseis e oito Dezoito mil Dezoito eu tenho e vou vender Dole uma Dezoito mil reais Eu tenho de oferta por enquanto Dole uma Dezoito e dois Eu tenho e quatro Dezoito e uma Dezoito e quatro Oferta por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E seis É de morro aguda Dezoito e seis Eu tenho e vou vender Dole uma Dezoito e seis Eu tenho oferta E oito Dezoito e oito Eu tenho e vou vender Dole uma Dezenove mil Dezenove eu tenho oferta por enquanto Dole uma E duzentos Dole uma Dezenove e quatro Dezenove e quatro Eu tenho e vou vender Dole uma Dezenove e quatro Eu tenho oferta por enquanto E ciência Agora e oito Dezenove e oito Eu tenho e vou vender Dezenove e oito Dole uma Dezenove e oito Eu tenho oferta por enquanto E vinte mil Vinte mil e duzentos Eu tenho Vinte mil e duzentos Eu tenho e vou vender Dole uma Dezenove e duzentos terror e do Stewart Eu tenho e oito E se não mais Eu vou vender Dole duas E vinte mil e duzentos Eu tenho e se não mais Eu vou vender Dole uma Dezenove e quatrocentos Eu tenho de oferta por enquanto Isso não mais Eu vou vender Dole duas 20.006 20.006 eu tenho e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma 20.006 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas 20.008 20.008 eu tenho de oferta dou-lhe uma olha o japonês daquela cidade que está lá 20.008 eu tenho e se não mais eu vou vender dou-lhe duas 20.008 e se não mais é venda lote número 135 é uma saveira o cabine simples 1314 é sinistrada e média monta tá na tela eu tenho uma oferta de vacar de salto 13.002 e 4 e 6 13.006 eu tenho de Parais Rópolis Minas Gerais 13.600 eu tenho 13.006 oferta por enquanto e 8 13.008, 14.004 14.004, 14.004, 14.004 oferta por enquanto 14.000, 14.000 reais eu tenho que ainda mais e 2.004 14.004 eu tenho 14.004 de Santa André 14.004 eu tenho na Saveira 14.400 reais oferta por enquanto e vou vender e 6 14.006 de 8 14.008 eu tenho vou vender dou-lhe uma 14.008 eu tenho 14.008 de Maringá e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 4.008 reais e ninguém mais é venda 14.008 46 é o lote as panteras só estão de olho também tá tudo de olho é Saveiro fala besteira pra você ver vai tomar uma retada na segunda hein meu Saveiro tá de olho daqui a pouco aparece dois olhos no painel aqui é um pouquinho de olho 46 é o lote Saveiro 14.15 é leilão aí é arroba tudo ao jurandir 21.600 eu tenho de oferta por enquanto não mais 21.800 arroba tudo 21.800 eu tenho de oferta por enquanto não mais cadê o jurandir a redonda jurandir jura o Elton o Elton o Elton que mandou um abraço pro Dod vocês acertaram o Dod bebe demais mais bebe mais bebe 21.800 eu tenho quem arredonda 21.800 eu tenho não mais alô mesa a alô oferta por enquanto 21.800 eu tenho e vou vender dole uma 21.800 eu tenho de oferta por enquanto 22.000 pediu o Cô ganhou dole uma 22.000 reais eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dole duas é 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 e vou vender dole uma 22.000 22.000 é punk 22.000 22.000 22.000 dole uma 22.000 volta aí no dole duas 22.000 eu tenho e vou vender dole duas é 22.000 lote 241 Savero 1.6 cross 12.000 12.000 sinistro pequena monta recuperado e roubo e furto tá aí a Saverinho Vilémio 1.6 hein cross 12.000 12.000 é sinistro pequena monta recuperado e roubo e furto 1.6 16 e 600 é de tubarão 16 e 8 eu tenho São Berlondres 17.000 reais e 2 eu tenho 17.200 oferta por enquanto mais 17.200 eu tenho oferta e 4 17.400 eu tenho 6 também 17.600 eu tenho e 8 17.800 oferta por enquanto não mais 8.000 18 eu tenho oferta por enquanto não mais 18 eu tenho 18.200 eu tenho de oferta quem dá mais 8 é sinistro é pequena monta recuperado e roubo e furto 18.400 eu tenho quem dá mais 8 e 4 oferta por enquanto não mais 18 e 400 a maior oferta por enquanto alô mesa 18.400 eu tenho e se não mais estou pegando o contínuo dole uma 18 e 4 oferta por enquanto e se não mais é contínuo dole duas e 18 e se não mais é contínuo lote número 170 nosso amigo que queria mais uma saveira olha é uma saveira 1.6 cabine estendida 11 12 está na tela olha que mercadoria bonita saveira está subindo morro cianorte voto poranga são paulo araçatuba são paulo de novo está lá saveira 1.6 cabine estendida 11 12 é o mundo inteiro meu amigo mandando lance cianorte paraná mandando 18.200 eu tenho 18 e 4 de tapetininga 18 e 400 eu tenho 18 e 4 de oferta 1.6 saveira cabine estendida 11 12 18 eu tenho de tapejara rio grande do sul setem veículos mandando oferta 18 eu tenho de é o rocha de são paulo 18 800 eu tenho 18 e 8 de oferta 19 mil de tapejara rio grande do sul 19 oferta 19 mil reais eu tenho 200 19 2 de BH Belo Horizonte é o de jama veículos 19 e 12 eu tenho 19 2 19 2 eu tenho 19 e 4 19 e 4 é oferta ele começa a rir não tem jeito o Magno Silva falou sou fã demais desse cara só falta o conhaque com mel e limão e o petisco pra assistir vocês melhor que Netflix obrigado qual que é o nome dele? Magno Silva alô Magno Silva já compararam a gente aqui com o Gustavo Lima netflix tamo batendo netflix vamos lá netflix tamo ganhando dinheiro na netflix beleza alô Magno Silva obrigado obrigado nosso papo é zoar mesmo fazer com que o leilão seja uma coisa mais descontraída que vocês aí que estão em casa né meu que não pode sair não pode fazer nada né meu vamos dar risada um pouquinho e trabalhar tá lá 19 e 4 eu tenho obrigado Magno Silva 19 e 4 tá pejado Rio Grande do Sul diga lá Nato empreendedor poxa Maurão que prazer rever você já comprei bons carros aí com vocês São Juarez Nova Fátima Bahia Juarez da Bahia é meu morava lá em de Adama gente fina alô Juarez um abraço queridão satisfação em falar com você bacana e ouvi-lo lote cento e setenta Salveiro 19 mil e quatrocentos reais do Seben veículos de Tapejada Rio Grande do Sul 19 e quatro eu tenho e vou vender do Luma 19 e quatrocentos eu tenho autorizado a venda e se ninguém mais vou vender dois e duas e 19 mil e quatrocentos reais é venda lote número duzentos e quarenta e sete é uma Saveiro um ponto seis cabine simples dez onze eu tenho uma oferta de doze mil e seiscentos reais eu tenho de Paraisópolis Minas Gerais doze e seis eu tenho vou vender do Luma doze e seis oferta na Saveiro lote duzentos e quarenta e sete e oito treze mil treze e treze mil é de Araras do Luma treze mil reais eu tenho treze mil oferta por enquanto e se não mais eu vou vender do Luma e duas e treze mil reais a maior oferta se ninguém mais treze mil é venda é isso aí Vitor Ferraz o Mauro Júnior respondeu direitinho ok o que? então o que é o condicional? tá aguardando a resposta do condicional do comitê muito bom lote meia nove Saveiro um ponto seis dois mil e nove dez é leilão onze mil e duzentos é oferta por enquanto onze e quatro eu tenho e seis também onze e seiscentos eu tenho é onze mil e seiscentos eu tenho não mais onze e seis eu tenho oferta por enquanto onze e seiscentos é oferta não mais por enquanto onze e oito onze e oito eu tenho onze e oito o Sandro é de Brumado Bahia quem arredonda onze e oito eu tenho doze mil arredondou e vou vender Itacoaxetuba uma doze mil reais eu tenho de oferta e duzentos eu tenho e vou vender dou-lhe uma doze mil e duzentos eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e quatro doze e quatro eu tenho e se não mais eu vou vender dou-lhe seis eu tenho e vou vender dou-lhe uma doze mil e seiscentos eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e doze mil e seiscentos reais E se não mais, foi pra Brumar do Bahia. E se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, vinte mil reais, e se não mais, é venda. De número, trinta e oito, Currier, dois mil e nove dez, em leilão, sete mil e seiscentos, a oferta por enquanto, sete e oito eu tenho, sete e oito, oito mil, oito mil reais, a oferta por enquanto, não mais, oito e dois e quatro, oito e quatrocentos eu tenho de oferta por enquanto, oito mil e quatrocentos, e seis agora, oito e seiscentos eu tenho. Oito mil e seis, oito e oito também, oito e oito centos, a oferta nove mil, nove mil reais eu tenho, nove e nove e duzentos, a oferta por enquanto, nove e quatrocentos eu tenho oferta e seis agora, nove e seiscentos eu tenho, nove mil e oito, nove e oito centos eu tenho, nove e oito centos eu tenho, nove e oito oferta por enquanto, não mais, nove e oito centos, dou-lhe uma, nove e oito eu tenho oferta, e se ninguém mais eu vou vender. Dole duas e nove mil e oitocentos reais, e se não mais, é venda. Lote 160, Monconcast 255, leilão, tá na tela, seiscentos e oitenta reais, é vereda logística, por conta de quem comprar, nove mil e quatrocentos eu tenho, e se não mais, tô pegando o condicional, dole uma, nove e quatro, oferta por enquanto, e seis eu tenho, e oito eu tenho, nove e oito eu tenho, dez mil, dez mil reais eu tenho, tô pegando o condicional, dez mil e duzentos, dez e dois eu tenho, e se não mais, é condicional, dole uma, dez e dois eu tenho, oferta por enquanto, é uma Montana, meu, é Concast 255, dez e duzentos eu tenho, tô pegando o condicional, dole duas e dez e duzentos reais, é condicional. Montana, dez e sete e oito, e leilão, vinte e cinco mil reais eu tenho, é de Sorocaba, vinte e cinco mil reais eu tenho, fala, pode falar Henrique, pode falar. É, mas perguntou se a gente tava com saudade, que ela tava morrendo, que ela tava muito ocupada, aí falaram aqui o Samuel, que agora o Maurão amolece o coração. Agora, 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 agora virou, sopinha de mola, vinte e cinco mil reais eu tenho, e se não mais, tô pegando o condicional, dole uma, vinte e cinco mil reais eu tenho, olá, Pacheco, é, Pacheco, Morão, é, autorizado a venda. Vou vender, dole uma, vinte e cinco mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole duas e vinte e cinco mil reais, é venda. Zona, é, Leste, lote oitenta e três, tá aí a Montana Conquest, essa Montana, tem três mil setecentos e vinte reais, referente a logística, por conta de quem comprar. É, é isso aí. Três mil setecentos e vinte, é a logística, por conta do comprador, sete mil e seiscentos eu tenho de oferta por enquanto, não mais, sete e oito eu tenho, sete e oito centos oferta por enquanto, não mais, sete e oito centos eu tenho, e se oito mil, oito mil reais, oferta por enquanto, e se dos centos eu tenho, oito e dois, oferta por enquanto, e se não mais, é contional, dole uma, oito e dois, eu tenho oferta por enquanto, e se não mais, é contional, dole duas, oito mil e duzentos reais, e se não mais, é contional. É, Daniel Felipe, um abraço para Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Outra, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Lote oitenta e quatro, Montana, dez, onze, leilão também, três mil seiscentos e vinte reais, referente a logística, por conta de quem comprar, três mil setecentos e vinte reais. É o valor de logística por conta do comprador, tá? Onze seiscentos eu tenho de oferta, não mais, onze seis eu tenho, e se ninguém mais, estou pegando condicional, dole uma, onze seis eu tenho oferta por enquanto, e se não mais, é oito, de oito eu tenho, e se não mais, é contional, doze dois eu tenho, e se não mais, é contional, uma e quatro, doze quatro eu tenho, e seis também, doze seiscentos é contional, e oito. Dois e oito eu tenho oferta Condicional uma Dois e oito eu tenho oferta por enquanto E se não mais treze mil Treze mil reais eu tenho Treze, treze, treze oferta por enquanto E se não mais e duzentos Treze e dois eu tenho E se não mais, tô pegando condicional, dois e uma Treze e dois eu tenho oferta por enquanto E se não mais é condicional Quatro, treze e quatro eu tenho E se não mais é condicional Dois e uma, treze e quatro Eu tenho oferta por enquanto E se não mais, e seis, três seiscentos eu tenho, treze mil e seis é oferta, condicional, dole uma, treze seis eu tenho oferta por enquanto, e se não mais, é condicional, dole duas e treze mil e seiscentos reais, é condicional. Só preparar o dinjim. Lote número, lote 132, tá na tela? É uma Montana LS1920. Vem neném, olha que filé. É, meu amigo, que beleza, é Santander vendendo até o lote número 171, só filé, meu amigo. Montana LS1920, no detalhe pra você que tá na internet, o incremento é de 500 e 500, eu tenho uma oferta de Hortolândia, 38 mil reais eu tenho na Montana e Gana Mais, e 500, 38 e 500, eu tenho 38 e 500, mostra o detalhe aqui que tá amassado, viu Kodak? Lateral do lado direito, ó, rasparam ela, tá um pouquinho amassada. Pra quem tá aí assistindo, vê o detalhe do amassado aí. Viu? 38 e 500 eu tenho do Aurélio, de São Paulo, 38 e 500 eu tenho de oferta na Montana, 38 mil e 500 eu tenho por enquanto, 38 e 500 é oferta e vou vender. Dole uma, tem manual, meu amigo, olha que filé, é? 38 e 500 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender. Dole duas e 38 mil e 500 reais a maior oferta na Montana, se ninguém mais, é venda. Deixa eu dar um salve pro meu amigo Samuel, da Baixada Free Fire, é meu, é um salve aqui pro meu amigo Samuca Free Fire, da Baixada Santista, é um salve pro Samuel da Baixada, meu amigo. Aô Samuca, 154 lotes, é uma Montana Comcast, 10, 10. Onde é que é? Montana o quê? Montana Comcast, 10, 10, meu amigo. Ele tá carioca demais, é, meu. É, meu. Montana Comcast. Montana Comcast. 10, 10, 10, 10, eu tenho 10 mil e 8 chefezais, olha lá. Olha isso, olha isso. É do Guineves de Goiás, tá aí? 10,800 eu tenho de oferta e Guina Mais. Chama ele de carioca agora. Tá, 10,8 eu tenho, 10,800 eu tenho, 10,800 eu tenho, 10,800 é oferta por enquanto, 10,800 eu tenho por enquanto, 11 mil, 11 mil do Pertutti, Pertutti de americano. Pertutti. E duzentos, 11,200 eu tenho, 11,2 oferta por enquanto, 11,2 que não há mais, 11 mil e 200 eu tenho, 11,2 oferta, 11,200 eu tenho de oferta por enquanto, Montana Comcast, 10, 10, tá lá? 11,200. Vem mais. Ô Henrique. Fala. Só agradecer o Valdo Garcia. Maurão, Deus abençoe todos vocês, vocês são muito profissionais, tem o meu respeito, abraço. Obrigado, Valdo. Muito obrigado, Valdo. Muito obrigado. Nós agradecemos aí, bichão. A gente que agradece, esse retorno, esse é muito bom pra gente. A gente gosta de brincar, bichão, mas trabalhar é a gente trabalhar, na seriedade, mas muito obrigado, viu, Valdo? Obrigado por participar aí com a gente. Obrigado. 11,200 eu tenho do Pertutti de Americana, que ainda há mais, 11,2 eu tenho, 11,2 oferta por enquanto, 11,200 eu tenho, ninguém mais, 11,2 por enquanto, 11,2 por enquanto é condicional ainda, né, moro? É, mas um pouquinho dava pra vender. É, 11, muito perto. É, 11,2 eu tenho do Pertutti de Americana, 11,200 oferta por enquanto, 11,2 eu tenho, e vou acolher como lance condicional, muito perto. Muito perto mesmo. Do de uma? Muito perto mesmo. 11,2 eu tenho, 11,2 é da Americana, e se não mais é condicional, do de duas, e 11,200 reais, é condicional. Prepara o din-din, Pertutti. Montana, com o Cast 1010, elemão, 530 reais referente, a logística por conta de quem comprar, 15,600 reais, alverda por enquanto, 15,600 eu tenho, é, é, de Ribeirão Pires, e se não mais estou pegando condicional, do de uma, 15,600 eu tenho, de oferta por enquanto, e se não mais estou pegando condicional, do de duas, e 15,600 reais, é condicional. E aí, até a próxima. E aí, tá?